Olá, herói! Bem-vindos! Já vai perder a relação! Olá, herói! Bem-vindos aqui ao nosso canal! Estou hoje com uma pessoa deliciosamente alegre! Eu acho que é a rainha da alegria! Soi, Jo! Uma queridíssima Marisa Igalino, apresentadora de TV, diversão de torcida organizada! Tudo em nome da alegria? Tudo em nome da alegria! Vale a pena ser feliz, sorrir, pra que ficar triste? Mas tem gente que acha que isso é um bom pra que isso! É, acha que você precisa ficar triste, precisa sentir... Eu acho, e tenho certeza, isso foi comprovado cientificamente, que as pessoas estão viciadas no sofrimento! É um absurdo, né? Você fala, como assim? Se eu tenho duas escolhas na minha vida, de ser feliz, ser alegre, e em contrapartida, ou sofrer, ou ficar triste, eu escolho o pior, por que eu quero isso pra mim? Então, será que eu me amo? Mas você acha que isso tem a ver um pouco com a religião da pessoa? Olha, eu acho... A religião acaba imbutindo esse sofrimento? Eu acredito que seja por causa de religião, de cultura, até da forma como os pais criam nos filhos, é um confronto de religião, cultura, reprogramação mental, que a criança cresce, vem dos pais, vem da sociedade fazer aquilo. Ah, e como não sofrer? Não pedir pro corpo, porque você é que manda, né? O seu corpo fica doente e tal. Fica mal, sofre, você é ruim, você tem baixo autoestima, o outro é melhor, se lasca, se lasca, se lasca. E fica ali, deixa o pensamento. Eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim. E perde o maior tempo pra pessoa entrar em depressão, ela precisa se esforçar muito. E pra ser feliz também precisa se esforçar muito, por isso que eu sou alegre. Você já sofreu preconceito por conta da tua alegria já? Bastante, pela falta de compreensão. Mas eu entendo a pessoa que chega, mas por que você é sorrita? Não é normal, você é falsa. Fala que é bom, você é falsa. Porque você, claro, risco de ser taxada de bomba alegre, né? É, mas eu nem ligo, eu nem ligo, porque assim, a pessoa que cria o inferno pra ela, né? Eu resolvi criar o meu paraíso. E assim, claro, eu sei o que tá acontecendo aqui no mundo. E de certa forma eu sofro junto também, né? Eu tenho compaixão, mas em contrapartida eu sei que eu tenho uma força muito grande pra levar algo de bom que nasceu comigo, que é essa alegria. Então eu falo, se eu nasci com isso, eu tenho um propósito pra fazer, que eu preciso direcionar isso pra alguém. Não posso deixar só pra mim, seria egoísmo demais. Então por isso que eu gosto de dar tiro pra tudo quanto é lado. uma flecha de alegria, pá, e você, pá, pra que ficando ocupido na alegria? É, pá, acorda pra vida. Viva consciente, né? Eu acho que quem sofre vive na inconsciência, na insanidade. Como você falou, você nasceu com essa alegria, que então nasce com essa alegria? Da onde tira? Da onde pode ir? Eu até vou melhorar, vou melhorar isso. Não é que eu tenha nascido, na realidade eu acho que a gente nasce com uma reprogramação. Todo mundo tem aquilo. Só que aí vai das suas escolhas. Depois de uma determinada idade, você vai se descobrindo, você vai se conhecendo. E aí você escolhe o que você quer ser. Pensa. Claro, você foi reprogramado de um jeito. Você foi só comendo fazer alguma coisa, seu pai, a sociedade falando. Só que você, mesmo com tudo isso, com todos esses estímulos externos, você pode fazer a sua escolha. Porque a gente tem duas vertentes aqui dentro. Ou eu vou ser muito mal, ou eu vou ser muito boa. A gente tem talento pra ser muito bom. Muito bom mesmo, assim. Coisa de quase ser perfeito. Mas tem que se esforçar pra caramba. Então por que não escolher esse talento maravilhoso, que é uma pedra bruta, que a gente precisa lapidar? Só que não, as pessoas preferem ficar no lado oposto, porque todo mundo é assim. Então é melhor porque eu quero ser aceito, que aí cai no lance da carência, de se sentir amado. E nada a ver, isso é uma ilusão. As pessoas não estão sendo amadas um, odiando a outra e criticando a outra. As pessoas nem ao menos estão se amando. Que aí é o objetivo principal. A gente veio pra aprender a se amar. Porque quem se ama ama o outro também. Nem isso a gente sabe. A gente fala tanto amor, amor, ninguém sabe o que é. Você sabe que eu vi hoje em algum lugar, na internet, falando que nunca foi tão usado o símbolo do infinito. Porém, que é tão contraditório que é no momento em que o amor é a coisa mais descartável de todos os tempos. Você acredita nisso mesmo? Você acha que a gente está vivendo aí um período de descarte total? As pessoas estão descartando facilmente coisas importantes pra elas. Como você falou, amor, alegria, amizade, né? O otimismo. Mas o otimismo é realista, né? Não é um otimismo abobalhado, que te faz fugir. É consistente. O que eu sinto é que a humanidade está vivendo inconscientemente. Porque se a pessoa tivesse consciência, não mataria o outro, não descartaria um encasamento tão incrível. Eu acho que o verdadeiro sentido do amor, ele está distorcido. As pessoas enxergam o amor num contexto egoístico. Não é o verdadeiro amor. Não é o amor incondicional, o amor de Deus, o amor, enfim, da sua religião, o que me interessa, a religião que a pessoa tem, né? Não interessa. Eu estou falando no contexto do amor, de você olhar o outro e perceber o que o outro está precisando. De abraçar. Você nem sabe o nome da pessoa, mas se sente que aquela pessoa está precisando de alguma coisa. E você vai lá e dá aquele abraço e é uma troca tão linda. Isso é amor. Você não está querendo nada em troca. Você não quer que a pessoa fale, ah, muito obrigada, ai, que querida. Não, você não quer nada, você só quer que aquela pessoa se sinta bem. Essas pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, né? Elas têm porque elas não conheceram o verdadeiro sentido do amar. Elas estão na fase da adoração, do consumismo. Da matéria, do ter, 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 esqueceram de ser, né? O ser é incrível. Tanto que quando você se conecta com quem você verdadeiramente é, com o seu ser, que a gente é feito de luz, de energia, de força maior, o resto fica tão pequeno. Você enxerga as coisas como, ah, tudo bem. O dinheiro é como se fosse uma borracha que eu vou lá e compro. Tá bom, tudo bem. Porque é um step para você conseguir manter a carne humana. Então, tudo bem. Não é o essencial. Não é. Se você trabalha essa estrutura aqui dentro de você, nossa, o resto você consegue tranquilamente. Não é um grande obstáculo à matéria. Só que a humanidade criou, né? E isso não no capitalismo, na questão toda, porque eles colocaram a matéria em primeiro lugar. Ele não está em primeiro lugar. É só uma fase. Se a matéria fosse eterna, ela não mudaria, ela não transmutaria. Mas um dia não acaba? Você não... Essa carne não vai morrer. Ela já dá centro para perecer. É, isso aqui não vai morrer. Isso aqui não vai passar. Vai vir outra geração. Vai transformar. Esse prédio vai estar aí abaixo. Vão construir cidades lindas, assim, espero. Eu sei que vai. Eu tenho muita fé. Eu sinto isso. Eu sinto essa mudança. E vai acabar. Então, assim, por que dá tanta importância a algo que vai sucumbir? Por que não dá importância ao que vai ser eterno para você? Que é o amor, é o carinho, é o elo de amizade, é compreender os pais. Porque eu vejo que as famílias estão muito, assim, complicadas, não entendem o outro. Querem o tempo inteiro mudar aos outros, mas não conseguem mudar nem ao menos a si mesmo. Então, assim, é um problema muito grande. E você, assim, eu acredito, como todos os vantagens, você já teve mesmo perremes, braços, assim, na tua história, né? Vários, vários. E aí, como é que é? Você se permite alguns dias mesmo de down, aquele dia bem punk? Ou você, tipo, já quer virar logo o jogo? Como é que é? Quando eu era mais nova e vinham esses estilos ruins, eu não entendia muito bem. Então, eu me colocava numa posição de vítima. E aí, só que vinha uma força muito grande e falava assim pra mim, não, é como se a minha consciência tivesse convencido com uma confusão, mas é mais ou menos isso. Eu falo, para, você não é vítima, você merece passar por isso. E você tem que passar por isso pra se tornar uma pessoa melhor. Então, abraça o que está te afligindo. Tem aquela dor, que é uma dor, né? A gente sente uma dor física quando algo que você não concorda, ou alguém fala mal de você, ou você se sente numa lama propriamente. E aí, o que que acontece? Quando vinha tudo aquilo, eu ficava o dia inteiro mal com isso quando eu era mais nova. E no outro dia, era como se viesse uma força, eu estava acabada. Você via fisicamente, assim, no aspecto, nossa, zumbi, walking dead, eu estou mal. Só que eu sentia que aquilo estava me fazendo bem. E aí, eu fui trabalhando. Ah, já sei, eu não sou vítima, eu preciso passar por isso. Então, que venham mais desafios pra me tornar melhor. E aí, foi acontecendo, antes era um dia, depois passou a ser quatro horas passando por esse luto, duas horas, uma hora, e hoje eu me permito só dois minutos digerindo aquilo. Faço a digestão toda, não é meu, não tem nada a ver com isso. Eu já fiz esse trabalho. Então, eu tiro, mas é um trabalho árduo. É igual uma catedrinha mesmo, você tem que treinar um músculo. Você diria que você hoje tem o controle sobre as suas reações? Tenho. Você deixou que eu acho que a grande maioria do erro, que vocês comentam, é querer controlar o restante do mundo, e menos assim. Não, não tem jeito. Assim, eu parei de querer controlar os outros, entendi o que eu sou, e sei que tem emoções que vão ser. Então, o que que eu sou? O que que você é, Marisa? O que que eu sou? Eu sou uma essência divina que tá em evolução. Eu tenho muitos defeitos ainda, mas eu tenho um talento danado pra aprender a amar. Então, eu tô nessa... nesse foco, sabe? De aprender a amar a cada dia. Que nem eu tô aqui com você, eu tô sentindo que eu tô te amando, que eu tô inteira com você, eu tô conectada. Inclusive com ela também, é como se eu tivesse na pele de vocês, sentindo a necessidade do que vocês precisam ouvir, e também aprendendo com o que vocês me falam. Que é a compaixão. É aquela coisa que a gente fala assim, o Deus que existe em mim, ele só poderia te amar se você permitir, né? Que o seu Deus também possa, né? Minha Mara, essa é uma troca universal, assim, de concessões. A gente concede, né? A gente espontaneamente entrega o seu amor, o seu desejo de ver a pessoa melhor. Você tem um canal, né? Você tem um canal que fala muito de espiritualidade. Fala, eu acho que nada, né? É, eu acho que nada, né? É, eu acho que nada e tal. E aquilo é inspirativo. E você... Eu acho que é uma extensão de você, né? E aí fala pra gente, então, um pouquinho desse trabalho, o que te levou, porque é o canal, depois você deixa com o pessoal te achar, que motiva, né? Eu acho que é isso. Amei seu mal, porque eu acho assim, são raríssimos as peças que acordam feliz, como essa criatura. Eu já falei às vezes, a gente quer acordar lindo, mas tem um pato alguma coisa. O que que foi? O que que é isso? Eu sou sincera, eu acordo, o cachorro me olha e ela até sai, fala, não é o momento para o bom dia. Mas, não tem problema. Tem aplicações. Mas, gente, assiste o canal da Marisa logo cedo, no café da manhã. Dá uma acordada. Então, eu resolvi fazer isso porque, assim, eu sempre escrevi algumas mensagens, eu sempre tive essa intuição muito forte, né? Que eu tinha que compartilhar. E eu sinto que vem, é uma mistura que vem de mim, mas parece que tem outras forças lindas também, ajudando. E, realmente, não interessa a sua religião. Eu estou tentando transpor qualquer tipo de religião, porque só existe uma verdade, né? Que todos somos irmãos e que a gente precisa ajudar o outro. E aí veio a jornada espiritual, por causa de um grande amigo meu, que é espiritualista incrível, ele está bem engajado nisso. Era um cara que trabalhava numa empresa incrível, estava muito bem, assim, estabelecido, estabelecido nessa questão da matéria, mas aí ele teve um insight e precisou mergulhar fundo nessa questão e foi. E aí ele me convenceu e a gente não estuda absolutamente para passar as mensagens. A gente pega um tema que o internauta passa e aí ele, com as conexões dele, a gente fala conexões porque é como se a gente estivesse conectado com algo maior. E as palavras vêm, tanto que quando eu vou assistir, eu falo, quem falou isso? Que é incrível, eu falo, isso não veio de mim, não é meu arquivo. Claro, eu leio bastante, eu gosto de pesquisar, mas coisas para mim. Mas às vezes naquele momento eu sinto que tem coisas que precisam ser ditas e as palavras vêm. É como se eu estivesse conectada com agora e o agora me passasse algum tipo de codificação para eu transmitir. É como se eu sentisse todo o movimento atual do Brasil, da nação, enfim, é muito legal. Então, entrem lá na jornada espiritual, que é bem legal. É só jornada espiritual. A gente já está no sétimo episódio. Olha que legal, hein? Toda segunda-feira tem um vídeo novo. Está vendo? Tem medo, tem medo. Então, não dá para começar a semana ruim. Não, não dá para começar. Só se quiser, né? Só se quiser. Aí, até uma dica que eu falo, quando você fica parado pensando em um monte de bobagem, porque a gente se identifica com as imagens que o cérebro produz. Porque o cérebro só quer resolver questões que você não conseguiu resolver. Então, por isso que ele fica matutando o passado ou o que está por vir. Mas para, pensa no agora. Fala, não, espera aí, eu não preciso ficar me identificando com essas coisas. E você começa a programar outras coisas. Como que você vai fazer isso? Fala uma palavra assim, toda a riqueza e abundância de Deus também está em mim. Mas você repete, massacra, massacra. Eu quero falar bem devagarzinho. Toda a riqueza e abundância de Deus também está em mim. Mas você repete, toda a riqueza e abundância de Deus também está em mim. Você manda ordem. É como um âmbito. É, um âmbito. Você manda ordem. Todos os seus hormônios, eles vão entrar em congruência com isso. E aí você vai sentir que você é toda a riqueza e abundância de Deus. Segredinho de marido e da rima. Então, não fica perdendo tempo pensando e gastando energia por mal. Ah, porque eu não tenho. Não, você tem tudo. Você já tem tudo. Para pra ver. Você já tem tudo. Toda a riqueza e abundância de Deus também está em mim. Também está em mim. Porque está, né? Está em você. Está em todos os itamentos. Gente, olha. Eu amo essa garota. Eu sou fã dela há muito tempo. A gente teve a honra de trabalhar juntas algumas vezes. E eu não podia pensar em ninguém melhor para falar de alegria para vocês. Para trazer essas dicas para que vocês possam realmente aproveitar o melhor da vida, que é o agora. Espero que vocês gostem. Compartilhem, inscrevam-se, curtam, comentem. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo. Esperando ver no que isso vai dar. Beijos iluminados e até. Um beijo. Escolham ser felizes. Pelo amor de Deus.